E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet, fazendo mais um lançamento da GBU24. GBU24, estamos aqui no mapa do Cáucasus. Eu vou fazer um lançamento de aproximação diferente, só para não ficar os outros vídeos um pouco confuso, né? Deixa eu só mostrar aquele... Peraí, beleza. Vamos aqui. Peraí. Certo, nesse mapa aqui do Cáucasus, nós vamos fazer a nossa aproximação do alvo em torno de... na proa de 83, mais ou menos. 83, 85. Nós vamos passar em cima do primeiro alvo, vamos lançar a bomba, depois vamos girar a aeronave para mais ou menos um ângulo de 45. 45. Depois que lançarmos a primeira bomba, vamos girar para o ângulo de 45. Vamos fazer a nossa configuração para depois nos aproximar... depois nos aproximar do próximo alvo num vetor de 180. 180. Quando virarmos para a esquerda, vamos virar mais ou menos 120 graus, que é mais ou menos... deixa eu ver... tudo de cabeça é foda. É 280. Beleza? Então vamos recapitular. Nossa proa de aproximação do primeiro alvo é de 80 a 83 graus. Vamos lançar as duas primeiras bombas. Vamos girar para a esquerda para 45 graus. Vamos configurar a aeronave para o próximo alvo, que será a proa de 180. Vamos virar a esquerda até 280, mais ou menos. Até aquela setinha do HUD nos dá a posição, a direção e o vetor. Viramos de novo para o vetor de 180 e lançamos no segundo alvo. Isso aqui no modo PP, pré-planejado, pessoal. Agora vamos ver se funciona, né? Aqui no mapa do Cáucasus. Vamos ver como é que vai acontecer aqui. Acompanhe aí. GBU 24, DCS World. Masterarma AG. Beleza. Free. Ligado. Ligado. Tela em SOI. Beleza. Vamos configurar os códigos. São quatro bombas, né? No 1688. Enter. Próxima bomba. 1688. Próxima bomba. 1688. Próxima bomba. 1688. Próxima bomba. 1688. Beleza. Beleza. Então temos uma, duas, três, quatro. Vamos deixar ali no lado esquerdo. Vamos colocar no modo SL direito. Vamos fazer o lançamento direto primeiro. Depois nós fazemos o PP. o PP. Beleza. Nessa configuração. Serão duas bombas por alvo. Beleza. Vamos configurar esse aqui. Estamos no mapa do Cáucasus, pessoal. Waypoint 2. Estamos a 27 milha. Pera aí. É só alinhar esse aqui. Vamos fazer lançamento na linha direta e depois o PP, que é o próximo alvo. Depois eu faço outro vídeo direto só para o próximo alvo. Vamos colocar o Waypoint lá no solo. Beleza. A caixinha verde. Vamos dar um zoom aqui. Olha lá o alvo. Beleza. Só colocar o sensor, os TGP em cima dele. Acho que ali vai dar. Beleza. Então, recapitulamos. Vamos fazer o lançamento na linha direta e depois vamos para o próximo alvo, que é o PP pré-planejado, pessoal. Só alinhar esse aqui. Vou fazer outro vídeo fazendo ele direto nessa mesma missão para ver o que é que dá. Vamos travar o alvo ali. Está tudo ok. Ok, alvo travado. Agora é só esperar a bomba descer. Pera aí, pessoal. Está tudo ok aqui, né? Tá. A bomba já vai descer. Travadinho, pessoal. Que nem minha letra, como diz o outro. Bomba descendo. Vamos ver se aqui no cálculo funciona também. Sabe bem aqui esses mapas, né? Depois que lançarmos a bomba aqui, vamos girar para 45. Assim que a bomba atingir o alvo, vamos girar para 45. Bomba descendo. Beleza. Bomba descendo. Só ali atingir o alvo ali a gente vira. Tira a potência, senão o sensor do TGP passa por cima do alvo e não enxerga nada. Já já ele acerta o alvo lá. Espero eu, né? Estamos na proa 83 agora. Vamos virar para 45. 45. Tudo ok. Ok. Onde está você, crianças? GBU 24. Alvo na mosca. Beleza. FA 18C Hornet. Vamos virar para 45 agora. Ou seja, 45 aqui. Beleza. Mais ou menos aqui. Vamos deixar ele aqui. Vamos deixar ele aqui. Só alinhar aqui. Beleza. Vamos trocar o waypoint. Beleza. Vamos trocar o waypoint. Enquanto isso, a gente configura aqui de novo para PP. Agora será pé planejado. PP no mesmo fusível. Vamos pegar o FC. e vamos colocar uma proa de 185. Vou dar uma variada aqui para ver o que vai dar. 185 será a nossa proa quando voltarmos para o segundo alvo. 180, 185, não muda muita coisa não. Vamos dar uma folguinha. A Lely está tudo ok. Volta para cá. Volta para cá. Beleza. Duas bombas. Vamos girar para a poa agora. 2, 8, 0. 2, 8, 0. Para menos é o rumo que eu acho que vai dar certo, né? Aí vamos ficar paralelo ao alvo lá. Bora lá. 2, 8, 0. Aí a seta aparece ali no hold. Beleza, beleza. Ok. 2, 8, 0. Aqui ó. Direção. Já já eles eram ali. Olha lá. Estamos paralelo ao alvo. Paralelo ao alvo. Mais ou menos 90 graus. Vamos dar um zoom aqui. Outro zoom. Vamos deixar ali próximo. Outro zoom. O alvo está à nossa esquerda. Proa 2, 8, 0. Vamos girar agora para 185. Vamos ver se dá certo. Nossa prova de aproximação será 185. Já já ele vai zerar ali a setinha aqui ó no hold ó. Quando ele zerar a gente vira de novo. Vira. 1,8 até o próximo alvo. Caixinha laranja. Tá certinho pessoal. Tá certinho. Tá certinho. Tá certinho. Acertei na mosca. Olha lá. Deu quase 190. Não deu 1,85 não. Normal pessoal. Só acertar aquele alvo ali. Vamos ver se a gente joga na cabeça do cara. Vai. Vai que você consegue. Beleza. Beleza. Agora vamos fazer o próximo lançamento que é o PP pré planejado. Olha lá. Caixinha laranja. Tá certinho ó. Tá tudo certo. Vamos diminuir esse zoom. Bomba descendo. Tira toda a potência. Se não a aeronave ultrapassa o alvo e mascara o laser. O laser já descendo. Vai disparar automaticamente na data de hoje. Sai como é que é o DCS. Os caras vivem trocando isso. Vamos esperar atingir o alvo. A princípio vai dar tudo certo. O nosso vetor de aproximação deu quase 180. O nosso vetor de aproximação deu quase 180. A princípio vai dar tudo certo hein. A princípio vai dar tudo certo. Nem precisar fazer outro vídeo. Nem precisar fazer outro vídeo. Passar para ele, vira e depois acerta ele Mas esse vai ser outro vídeo Esquece de dar o joinha não Esquece de assinar o canal GBU24 FA18C Ronet fazendo um lançamento PP pré-planejado E ao mesmo tempo Linha direta aqui no mapa do Cáucasus Aguardo o próximo vídeo Valeu, fui! Tchau